Numa publicação bimestral e com uma tiragem real de 10 mil exemplares, a atual Magazine possui um conteúdo diversificado com nossos colunistas. Wilson Toledo, Bia Barros, Jorge Lordelo, Professor Marins, José Luiz Tejom, Minoro Kimizuca, Fábio Arruda, Gil Fluentes, Anderson Magalhães, Patrícia Iroles, Adriana Argentino, Dori Bucô, Beni e o Christian Peterman. Temos ainda as colunas de saúde e estética, eventos, esporte, espaço gourmet, entre outros. Garanta já seu espaço na atual Magazine. Mais informações www.fullred.com.br Sem medo de muitas páginas Sem medo do tempo Sem medo de expor as ideias Sem medo de desafios Sem medo do futuro Superação é a palavra O MC é o lugar Vai encarar inscrições abertas Faça sua própria história Na Ranner nos preocupamos com o bem estar de cada aluno Por isso investimos em atendimento e qualidade Trazendo tendências e novidade para você A dica desta semana é um gênero que as pessoas não costumam acompanhá-lo Costumam ser fiéis Em especial não costumam pagar o ingresso para assistir Mas é o documentário Só para não ser totalmente radical, digamos assim Vou indicar o documentário musical Que é um gênero em que o Brasil está se dando muito bem Ele descobriu esse nicho do documentário musical Ou biográfico Ou de uma escola musical E que tem realmente conquistado o seu público Tem tido uma fidelização bem interessante Tanto nos cinemas como depois Em casa, em home entertainment Então eu quero indicar Um filme de um amigo meu Fazer uma coisa meio executista aqui Mas Uma Noite em 67 Dirigida por Ricardo Camil Que é um jornalista crítico de cinema Que se tornou cineasta Quando a gente estava fazendo tudo aquilo O objetivo era fazer um bom programa de televisão O festival nada mais era do que um programa de televisão E com Uma Noite em 67 ele representa Um dos momentos mais importantes do final dos anos 60 Na nossa cultura, na nossa cultura popular Que foi o fenômeno dos festivais de música popular O fenômeno que lançou novos como Chico Buarque Que apresentou toda uma nova geração de compositores De portavozes da inquietude juvenil, digamos Que é típica do final dos anos 60 É anterior à primavera de 68 O famoso momento de 68 Mas Uma Noite em 67 Mostra Caetano Cantanzo, mostra Chico Cantanzo Mostra muita gente que você acompanha até hoje Na sua juventude No seu momento de inquietude E se torna ainda mais interessante Ver esse documentário agora Em que estamos vivendo novamente Uma onda de manifestações De realmente posturas populares Jovens contra a situação Coisa que eles faziam naquela época E hoje em dia nós vemos esta geração De grandes nobres Por trás do poder, digamos assim Hoje colocaremos em confronto As 12 músicas que conseguiram passar Nas três eliminatórias do festival É um resgate, um tour do tempo delicioso Musical, comportamental Obviamente um preto e branco Praticamente o filme todo O registro de TV em preto e branco Mas Uma Noite em 67 Resgata uma coisa genuína Que muitos jovens de hoje só ouviram falar E com esse filme podem ter uma ideia Realmente audiovisual Imagem, movimento Do que significou o boom O fenômeno dos festivais Como isso definiu toda uma geração E como essa geração hoje em dia No poder Já provoca a inquietude Dessa nova geração Que está se manifestando nas ruas É um filme interessante para assistir E documentar Música Música Eu te creio, eu te decidi que ela para cantar Ai, ai, ai